Pessoas com diabetes e fumantes não podem fazer implantes dentários? Podem, desde que o diabetes você faz o controle com o médico, com o endocrinologista para fazer o controle da diabetes dele, ver qual é, outro ponto importante, ver qual é a taxa da glicemia dele, porque tem pessoas que têm diabetes que a taxa de glicemia normal é 150, é o normal dele, saber com o médico qual é a taxa dele normal, fazer esse controle e realizar o procedimento. Segundo, fumante, você tem que, como nós falamos em outro momento lá, quando realizar a cirurgia, colocar o implante na fase de cicatização submerso, proteger essa incisão e acompanhar para ver se precisar fazer limpezas complementares para evitar o biofilme nos dentes por causa da nicotina. Então, você que é diabético, está querendo fazer implante, procure seu endocrinologista para poder ver como é que está, para poder estabilizar essa diabetes, para depois fazer sua instalação de implante, para não ter risco de vir a perder o implante. É, vai vir a perder o implante, se não quiser. E você que é fumante, tem que ter na cabeça que você vai ter que diminuir, o ideal seria parar, mas eu sei que é um vício, mas você diminuir a quantidade de cigarros e ficar um tempo sem fumar logo pós-operatório. Olha, você está falando de diabetes, que a gente acrescenta logo. Tem um estudo de meta-análise do Schimmel, que ele fez em outubro de 2018, que ele mostrou que em 6.893 estudos que foram identificados, 60 estudos foram incluídos, ele fez uma condensação. E a taxa de sobrevida do implante nesses estudos de 1 a 5 anos foi de 97,3% em pacientes com doença de Parkinson e diabetes mellitus tipo 2. E tem outros vários estudos mostrando taxas de 100%, 94%, 99%. Isso vai depender muito do tipo de implante, vai depender muito da técnica utilizada, da situação que esse implante foi colocado na cavidade oral, mas mostrando que é possível fazer a reabilitação do diabético que está controlado, fazer a colocação do implante, inserir o implante, usar o implante, ter esse benefício do implante. Até a próxima.